A reunião do Conselho Municipal de Saúde, juntamente com o Prefeito e Secretária de Saúde, aconteceu no auditório da PAE de Patos de Minas. Membros de instituições não governamentais e pessoas da comunidade estiveram presentes. Para responder as dúvidas, o Prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, e a Secretária de Saúde, Ana Carolina. Patos de Minas recebeu no dia 18 deste mês, 40 mil seringas agulhadas para vacinação e no dia 19, as primeiras doses da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com o Laboratório Chinês Sinovac. Profissionais que atuam na linha de frente contra a Covid-19 em hospitais do município já estão sendo imunizados. Na reunião, a ex-candidata a prefeita pelo PT, profissional de saúde e sindicalista Agdelena, fez observações sobre o critério usado para a distribuição das doses. Dentro do hospital regional, as doses que chegaram para nós, que foram 450, lá nós somos um efetivo de mais de 950 trabalhadores. Essas lá nós fiscalizamos. Nenhuma vacina perdida, nenhum trabalhador sem esclarecimento, então isso foi feito dentro da unidade. Com relação à distribuição para o município, nós não temos acesso. Até eu vi um grupo pedindo as listas, e acredito que vão pedir em ofício para a secretaria. Mas esse controle nós não temos. Nosso controle é dentro da unidade. Ela também questionou o sistema de cadastramento de candidatos à vacina pelo site da prefeitura. Para ela, a tecnologia não chega a todos. E isso pode afetar o plano de imunização no município. A atenção primária, as unidades básicas de saúde, os agentes comunitários de saúde, eles têm esse cadastramento ou têm a forma correta, porque eles visitam todos os lares, todas as casas de Patos de Minas. Nós achamos desgastante, porque é um momento onde o medo impera, principalmente no idoso, que está escondido desde o início da pandemia. Então nós percebemos que falta informação chegando nas casas, falta informação com relação às vacinas. E esse cadastro, ele veio para perturbar mais ainda esse idoso, que está longe dessa informação e da internet. Já na visão da secretária de saúde, o modelo de cadastramento remoto de pessoas que vão receber a vacina só acontece em cidades maiores, como forma de não gerar aglomerações e desvios de doses da Coronavac. A intenção que nós criamos é o programa de cadastramento, vindo de algumas ideias de municípios maiores também, por causa do número de população. Então só nessa primeira etapa nós temos cerca de 20 mil pessoas para ser vacinadas. E na tentativa de organizar essa fila, de facilitar essa organização para a pessoa não precisar, quando chega a dose na unidade, ir para a fila na unidade de saúde, às vezes ficar desde madrugada na fila, a pessoa já faz esse cadastramento online, então ela já garante o seu lugar na fila. O cadastramento no posto de saúde só acontecerá em último caso, caso a pessoa não consiga ter acesso ao site da prefeitura. Quem não tem acesso à internet, não consegue mexer no computador, não tem nenhum familiar que possa fazer isso, possa ajudar, esse idoso ou essa pessoa pode procurar a unidade de saúde de 1h30 às 16h30, às 4h30 da tarde, que o pessoal vai estar auxiliando esse idoso a fazer esse cadastro lá, para que ele entre realmente nessa fila online. Então não vai ter penalidade nenhuma para aquela pessoa que não sabe ou não tem acesso à internet, é só procurar a unidade de saúde. Outro assunto discutido na reunião foi o fechamento do centro de atendimento a pessoas com sintomas de covid, que fica anexa à UPA. Em todo o período de pandemia, Patos de Minas recebeu ao todo 27 milhões de reais para serem usados no enfrentamento ao vírus. Até agora, boa parte do dinheiro, 24 milhões de reais, já foram usados. Pouco dinheiro que restou, explica a transferência do covidário para o hospital de campanha. Só com aluguel de tendas, o município gasta 127 mil reais por mês. A mudança vai permitir o município aumentar em até dois meses o tempo de funcionamento dos serviços voltados ao atendimento à covid. Nós vamos levar ele, a partir agora de segunda-feira, para o hospital de campanha, lá dentro do centro clínico, então vai ficar tudo junto lá, tudo centralizado. Com isso, nós vamos otimizar um pouco do recurso que a gente pegou aí. Nós temos uma quantidade de recurso em caixa que veio do governo para a covid hoje muito reduzida. E se a gente continuasse mantendo aí os mesmos custos com estrutura, algumas coisas assim, nosso recurso em caixa, ele é finito. Nós estamos centralizando essa estrutura, mantendo o mesmo número de leitos de UTI, ou seja, a capacidade de atendimento continua a mesma. Nós estamos fazendo mais com menos para que a estrutura possa ficar mais tempo. Do contrário, esse recurso ia acabar muito rápido. Segundo o prefeito, o profissional de saúde que furar a fila de vacinação será punido pelo município. No que depender do município, nada de errado acontecerá. Está havendo um controle rígido interno da Secretaria Municipal de Saúde. Nós podemos garantir que as vacinas que foram aplicadas até agora pela própria Secretaria Municipal de Saúde não teve irregularidade. E o funcionário público que fizer alguma coisa nesse sentido, isso aí é crime de peculato. Ele está punível pelas sanções previstas em lei.